O Estado aguarda os direitos dos trabalhadores, uma proposta que mantém intocada a vocação deste Governo de proteger socialmente os trabalhadores e o seu direito ao trabalho. Mas são muitas as alterações de fundo com vista a melhorar a competitividade das empresas que, sendo o motor da economia e do emprego, terão benefícios a todos os que estão no mercado de trabalho. É uma brutalidade que visa atingir todos os trabalhadores. Muita propaganda, muito disfarce, não alteram nem apagam a realidade. E a realidade deste pacote é trabalho forçado e gratuito, com a eliminação de feriados, redução de dias de férias e corte de dias de descanso obrigatório. É a diminuição dos salários, designadamente com o corte do pagamento do trabalho em dias de descanso e nas horas extraordinárias. É a generalização do banco de horas que pode significar trabalhar 12 horas por dia e 60 horas por semana com todos os problemas que isto coloca à vida dos trabalhadores. É, de facto, um acordo de consultação social muito abrangente. E é exatamente por isso, Sr. Deputado, que incomoda tanto as bancadas da esquerda. Hipocrisia é isso que está a fazer com os trabalhadores. E eu queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que se estas regras se aplicassem exatamente à Vossa Excelência, o Sr. seria despedido por inadaptação. O Sr. não tem cumprido os objetivos do seu Governo. Engana-se sistematicamente. Engana-se sistematicamente. E veja só que até nos veio anunciar o início do fim da crise, seja lá o que isso for. Uma coisa é fazê-lo por estado de necessidade e outra coisa é fazê-lo por penhor ideológico, que é aquilo que o Sr. Ministro faz. Porquê a alteração das leis eleitorais, das leis laborais, vir primeiro que as medidas para o crescimento do emprego? Essa é a questão fundamental. Perguntou porquê que o Governo não começa com as medidas de estímulo à economia. O Sr. Deputado deve ter andado um bocado, e falou do financiamento, por exemplo, deve andar um pouquinho desatento à realidade nacional. Aliás, com o Partido Socialista andou desatento à realidade nacional nos tempos que esteve no Governo. Ninguém percebe como é que o Governo fala em criação de emprego quando o que pretende com esta proposta é facilitar o despedimento e torná-lo mais barato. Isto só um verdadeiro artista. Obrigado.